Projeto Paranormal Caso Invasão Domiciliar Mike, a luz tá acesa? Tá. Oi, eu sou a Shona e moro aqui com meu namorado Mike e sete filhos. Há uns três meses começamos a testemunhar coisas estranhas na casa. Barulhos, portas rangendo e portas fechando. Nada horrível, só perturbador. Aí a coisa piorou. Eu fui atacada no meio da noite. E fiquei cheia de arranhões pelo corpo em lugares que eu não conseguiria alcançar. Eu comecei a ter ausências e a dizer coisas que depois não lembrava. Já ouvimos barulho de passos por aqui e seguindo pelo corredor. É a porta do nosso quarto. Alguém ficava arranhando a porta sem parar e bem forte. E as crianças estavam dormindo. Sempre que a gente saía pra conferir, estava todo mundo dormindo. Quem tá aí? É você que está me atacando? Ai, olha. Eu tô ficando com medo. Não acredito que a porta abriu sozinha. Esta porta estava fechada. Temos uma câmera de visão noturna instalada bem ali. Nossa, viu isso? As luzes acenderam. Ficaram bem doidas. Se quiser mostrar o que está aqui, acenda a luz verde. Olha só. Nossa. Amarelo. Chegou até o amarelo. É. Fiquei arrepiado. Shona. Ai. Mike. Eu fui pegar a câmera e você trancou a porta. Quando eu consegui destrancar e já estava quase arrombando, você estava batendo a cabeça bem naquele vidro ali. Não estava nada. Estava sim. É por isso que seu ombro tá doendo. Você fazia assim. Três vezes até eu conseguir abrir a porta. Tá vendo isso? Caiu daqui. Sabe por que caiu? Não. Por que você me empurrou? Me empurrei? Ele me empurrou. Ele falou. Ela é minha. Eu tô com medo agora. A Jackie disse que tinha alguma coisa ruim no armário de Elizabeth. E eu quero enfrentar o problema de cara. Eu estou procurando a... A coisa que está machucando a Shona. Por que está atacando a Shona? Não é deste mundo? Pare de implicar com os mais fracos. Me ataque, seu covarde. Espero que tenha dito alguma coisa. Eu tenho um recado pra você. Fuja. Se já não tiver ido embora, fuja. Não vou dizer. Qual é o seu nome? Chega de conversa. Deixa eu entrar. Britt, não pode entrar. Mãe! Não pode entrar. Prometo que eu vou trazê-la de volta. Não tenha um problema. Tá tudo bem. Olha aqui. Você confia em mim? Tá errado. Para, para. Eu vou pegar. Nunca vai ficar com ela. Por que não? Por que não vai? Por que não? Porque você é fraco demais. Eu sou fraco? É. A voz é da minha mãe, mas... Dá pra perceber que não é ela. Atacou ela. Fisicamente. Tem alguma coisa nas minhas costas. Olha, ele fez... Isso de novo. É de agora? É. Tá falando com quem? A mamãe voltou. Eu tô falando com a sua filha que está filmando tudo. Não sabe o que aconteceu? Ei, qual é a última coisa que você lembra? De comer comida chinesa. É isso aí. Você pulou em cima da câmera e puxou os fios e tal. Não, não era você. Sei lá, foi estranho. Você e eu somos imbatíveis. Tá entendendo? Eu não sei o que tá acontecendo.